Hora de conferir as boas ofertas do carro fácil, dá uma olhadinha, esse aqui é um Vectra, olha que modelo bonito, GL 2.0, ano 98, completíssimo, à vista 13.500, é muito barato, ou 48 parcelas de 529 reais, sem entrada nenhuma, eu tenho certeza que você gostou, olha ali do lado, tem um Astra CD, modelo hatch 2.0, olha, tá bonito esse carro, hein, ano 2003, à vista 22.900 reais, ou 60 parcelas de 679, sem entradinha nenhuma, e olha, tem muitas opções, ali do lado tem um Clio, lá pra frente tem um Fox, tem Gol, tem carro, qualquer carro que você procurar, outra opção é um Palio Young 1.0, ano 2001, à vista 12.500, ou 48 parcelas de 489 reais, não deixa de acessar o site, ocarrofácil.com.br, Mas dá um pulinho aqui na loja, que fica na Marechal Florano Peixoto, a 1km do Terminal do Hour, anota o telefone 3092 1149, é carro fácil, vem!